Nós precisamos mais mulheres nas nossas operações de manutenção de paz e não é somente uma questão de paridade, é uma questão de eficácia, porque as mulheres, em particular os policiais, os militares, podem ajudar muito na criação de condições mais favoráveis para a paz, porque elas ajudam muito a estreitar a relação com a população, a aumentar a confiança, por isso é também uma prioridade para nós.